Oi, eu sou o Gabriel Mendoza, sou geógrafo de formação e atualmente eu sou diretor também do SintiSema. E a gente está iniciando essa série de vídeos em defesa do servidor e do serviço público, contando um pouco daquilo que a gente faz no nosso dia a dia e demonstrando a importância do servidor público para toda a população e na preservação do meio ambiente de Minas Gerais. Eu atuo, já trabalhei na Supran Norte, na fiscalização, junto ao Núcleo de Controle Ambiental, fiscalizando empreendimentos licenciados e hoje eu estou aqui na diretoria de estratégia de fiscalização. Na diretoria de estratégia em fiscalização, a gente planeja as ações, utiliza os instrumentos de geoprocessamento, junto com uma equipe que nos ajuda a identificar irregularidades ambientais e prevenir novos danos ao meio ambiente. Todo esse trabalho, ele, sem dúvida nenhuma, é gratificante na medida em que você encontra mecanismos de fazer e reduzir crimes ambientais como o desmatamento, que tanto ainda nos tanto ainda pesa a Minas Gerais. E mesmo situações em que a gente consegue chamar empreendedores que operavam na ilegalidade, operavam irregularmente, para se tornar, para entrar no sistema e regularizar suas atividades. Todas essas ações da fiscalização e do planejamento das ações ajudam a Minas Gerais a se desenvolver e, sem dúvida nenhuma, melhorar a qualidade ambiental.